O ato revolucionário, por estados e religiões temido Quem pelo amor é pertencido, a se governa e só a ele é confessado Quem ama, ao andar, cria sua estrada Em seu envolver, as planícies prazerosas E no comigo, das montanhas alterosas Toca em gozo, a rosa viva e imaculada Não será jamais pelo mal tocado Seu eu profundo não é nunca profanado Só mesmo tolo, nega do amor o apostolado E seus apóstolos diz que vivem em pecado